Da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe agravo de instrumento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe apelação. Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Parágrafo único.